E eu sou zumbizão pô! E o Vini também! Ah não, sou não. Mano, eu não consigo pilotar de ré assim não. Tô bem de boa aqui. Fica invisívelzinho aqui. É isso aí, usei a invisibilidade. Eu não consigo colocar as armas pra trás assim e pilotar não. Só se eu for de ré assim. Não dá não. Fiquei invisível, falou galera. É isso aí, vambora. Eu só tô ficando invisível. Jesus! Caraca, agora que eu vi que voou uns torpedão aqui. Nossa, véi! Tá passando rajadas aqui, galera. Estou destruindo tudo aqui. Há vidas que dependem de nós, e não apenas nós. São futeus. Nós somos mais inteligentes. 80 na busca de indivíduo gente. Noites de indivíduo. Vão, não podemos encontrar ali ainda que o vento! Você está dentro de um büyük cação ao final. Vamos atender, você ama que o mundo começa a morrer. Estou escondidinho aqui, estou escondidinho. Ah! Ah, capeta! Já era! Doida aí, segura aí time! Vou chegar por trás de geral ali, olha os caras tentando bloquear ali a entrada, que é isso? Ih, já perdeu alguma coisa aí, tem que passar de boa aqui hein, passei, é vou na tranquilidade aqui, vou na tranquilidade, sem pressa. Estou vivo ainda, é isso que importa, a galera deve estar me procurando, vou ter que esperar 30 segundos para abrir a porta, vou no meu ritmo aqui, estou de boa. Olha lá, a galera está me procurando lá, vamos fechar a porta, é sério? A galera vai tentar fechar a porta lá, é sério, é isso? Eu vou destruir geral. Ih, a galera me viu hein. Passei, passei por dois. Uh! 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 Olé! 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 Vixe! Vixe galera, tomo de hibri! Ih, é vitória do grilo? É vitória do grilo? É vitória do grilo? Não, não, não pode ser. Esse é um ótimo momento, lembre-se. Vitória do grilo! É que posso! Sua.... So nos dibri aqui, ó! Só noêtre... Só nos dibri! Hahaha! Desculpa, só estou comemorando uma vitória. Só estou comemorando uma vitória. Tá bom. Vitória do grilo, mano. Só aqui ó! Só nos Dibre. Esse jogo é pra PC. O Vini foi o primeiro a tomar Dibre. Tomou Dibre!